Olá, pessoas! Vamos sair da parrada? Vamos sair da parrada? Não estou gostando do espaço não, meu Deus do céu! Olha o tamanho desse bicho viano! Ah! É uma espada gigantesca! Eu acho que você está perdido! Se eu for atingir, não vou acertar! Vamos atrás do tempo. Não podemos fazer isso! Vá! 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 Eu tenho que meter a parrada na cabeça dele! Sabe isso? Não consegui correr, não é? EGE! Não, não está bem. Nada. Toma! 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 Toma a água, e ponte a cabeça dele! Toma! Toma a água, e ponte a cabeça dele! Pega a arma, pega a arma Para aparecer Morreu Levou um monte de água na cabeça Não da nossa querida amiga Porque ela resolveu não usar nada de água Contra o bicho Eu estava com biscoito Eu estava sem biscoito Ah, eu me perguntei Ah Ah, eu me perguntei Não, eu me perguntei Não, eu me perguntei Não, eu me perguntei Caraca, porra do bicho de fogo Cara Isso é burra Pera, pera É esse aqui que eu perguntei É esse aqui que eu perguntei Pronto Vamos lá Agora vamos ter que mexer nos movimentos Né? Porque essa cor eu não estava usando mesmo assim Eu não tenho onde botar o... 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 Onde recuperar a vida Eu não tenho onde colocar Outro Mas cadê esse dia recuperar a vida? Aqui você devolver vou tirar você ah não, posso meter no lugar do Curl Water tá ótimo agora você, minha senhora ah, que a porcaria do negócio não usou corna é muito burra, cara eu quero o Thunder Technique você, você não tem nem negócio ainda aqui vamos lá, né poderia estar no level 65 já oh, é isso 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 não, não, na verdade eu tinha decidido que eu tirar o Slash, né calma aí eu tenho decidido que eu tirar o Slash porque o Slash eu já uso eu já uso eu já uso meu próprio ataque ele eu estou guardando para pegar aqui, né é não precisa tá bom, é isso tá bom, é isso vamos lembrar depois o que que aconteceu o 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 que aconteceu está aqui o que aconteceu o o Oh! Iiii, Benevodon, vamos cair na porrada. Olha aqui, eu sou a corna. É para você usar água contra um bicho de fogo, hein? Para com a palhaçada. Porra! Nojenta! Vamos lá, hein? Cadê o Benevodon? Onde está o fogo de fogo? O que você está, Salamanda? Você não está feliz? Minha espalha é... Bem, 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 bem. Por favor, Zembiko. Se você der, o que você se der, a recompensa é uma grande mudança! A pressão não vai me derrubar! Mas, é o último fogo. Todos, se torne! Os bicho dos fogos não se der, por causa do fogo de fogo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Ok. que bicho feio é um monkey eu acho que o ponto fraco dele é aquilo ali na barriga oi 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 ele não os um O que vocês estavam parados, cara? Toma! 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 Eu acho que eu tenho biscoito demais! E agora é que eu estou matando os bichos muito fácil. Mas isso é bom, porque ele tem chefe secreto. E agora é que eu fiz! E agora é que você vai ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. Saramanda! Obrigado por você. Muito obrigado por você. Você não tem que terminar. Você ainda tem que terminar. Você ainda tem que terminar. Sim. Eu vou ficar tranquilo. 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 Eu tenho que terminar tudo. Eu estou ameaçando. Eu vou ficar tranquilo. Eu estou aqui, mas eu não me lembro. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. O que é que você faz? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sou um homem tão grande. Mas... Você vai lá para o Mano? Sim. Eu estou indo para o povo. Eu estou indo para o povo. Eu estou indo para o Mino. 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 Agora que eu descobri... Bom, descobri não. Mas eu estou percebendo que eu estou fazendo isso. Mas eu estou meio que pulando. Há algumas falas que eu sei que eles vão... Tomar muito tempo. A cara dele. Que? A cara dele. Com o sorrisinho de lado. Tipo... Bom, aqui é o... Fiz muito só que quase já está bom, né? Obrigado. Ok. Ganha um Lux Serum. Já sabemos para quem vai, né? Né? Lux. Use no meu amigo. Olha. Rapaz! O Val! O que você aprende aqui? Aplausos! Moonsai e Baah. Moonsai e Baah. Inboi. Ih, olha! A absorvei a HP ainda. Ele é muito Tank Buffer. Isso me estressa. mais um pouquinho eu pego nosso colega aqui é muito tank buffer aqui ó, shield, 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 shield Ice Saber não, vamos trocar e o Spirit Socorro ah, tá bom, whatever, não gosto de usar ele mesmo, seu dano e aí tem alguma coisa para mim, ó oh meu caraca nada o pai, tem arma nova? nada que pai da necessária vamos então nos it, nos item lá na lomba o pai, olha E aí custura 50% e 98% e 32%": a Ah sim, eu vou te falar, às vezes, esse negócio aqui é interessante porque, por exemplo, se você quiser montar um personagem específico com outro cara, tipo assim... Ah, eu queria muito que tivesse habilidade de heal em área com esse personagem aqui. Você pode fazer isso com essas habilidades. Acho necessário? Nem um pouco, sinceramente. Só se você quisesse, tipo assim, eu quero muito usar o Val, mas eu quero ainda ter heal, eu quero ainda ter... Aí você pode enfiar tudo nele. Mas eu acho completamente necessário, porque... Acho que um dos motivos pelo qual eu estou conseguindo meio que destroçar tudo e todo mundo É o fato de que eu foquei completamente todos os recursos no... No povo que precisava. Tipo, o meu personagem está com o Luck no Taló. E todos os Traps e Ninja Movies usam... O Luck, né? Então tipo, Spirit. O... O pequenininho está dando um heal muito forte, tipo, 2K de heal, porque eu fiz Spirit nele até o final. Então tipo assim, são especialistas. É assim que eu estou jogando. Não Picocorro, né? Pá, que porém. Não tem mais um heal muito. Não tem mais o meu Alecão aqui Tadinho. Tadinho, deu. Pam, pararam. Pam, pam. Pam, 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 pam. Aquele ali... Aquele... O nosso querido colega ali em baixo É uma pessoa mesmo? Acho que é, porque senão não estaria ali, estaria em cima do bicho É, é uma pessoa Ah, é a criança pedindo Essa porcaria dessa garrafa, indo pra lá e pra cá Será que escreveu pela primeira vez? Agora estou curioso Estou com curiosidade Estou com curiosidade Estou com curiosidade Vamos falar com os parlelas Sua filha morreu Ei, eu vou... Mãe... Cô... Maru-kun, é muito tempo, né? Tchau, tchau. O que foi o que você fez? Bem... O que você fez? 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 Bem... Por favor, euミmento... Eu não tinha queberto... Eu... Eu... Eu tenho certeza que eu vou te dar de qualquer jeito. Váro... Eu vou te dar de qualquer jeito. Eu vou te dar de qualquer jeito. Me desculpe. Bem, eu acho que é uma espada de qualquer jeito. Então, eu me lembro de você que você está fazendo um bom dia. Eita. Meu pai... Tchau, tchau. Maru-kun. Tchau. 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 É isso aí. Eu gostaria de estar com a Val-kun com a Val-kun. Quando o dia da festa, eu me respondi a todos os dias, né? Quando vai passar a Mananã? Como assim, Val-kun vai morrer em outra cidade. Eu sempre me lembro. Eu sempre me lembro de estar com a Val-kun com a Val-kun. Eu sempre me lembro de estar com a Val-kun com a Val-kun. Ok, eu... É complicado Ah 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 Pois é, né? Sentimento de perda Maru-kun, assim, Hina deixou uma carta Ai, meu pai do céu Também Ah 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 Eu estava falando de onde está o que está, mas é o秘密 dos dois, né? O que você esqueceu de deixar o texto? Talvez... o que você quer dizer? O que você quer dizer? Você pode ver o texto? Sim. Tadim! O秘密 dos dois... É um monte de marido, Hina. Pracana Imagina a carta, está bem no fogo O que ela escondeu essa carta, caralho, no chão? Espero que ela tenha usado um saco plástico, porque senão a carta vai estar toda... Que mentira Isso, vai para o sol para ler, porque você é cego O que é? É um... 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 Oh, meu Deus. Ah, 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 meu Deus. É muito louco. Eu tenho um pouco de dormir, então é tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. É só não lutar. Ah, isso é chato. Vai dormir. O que você esquece de deixar o que aconteceu é importante. Loro Batzo, Tires, e outros landes. Se você não estiver forte, nós não podemos fugir. Eu não vou. Eu vou destruir o Dylophoros e vencer o reino de Deus. Ai. Ele falou pra estocar antes de ir. Meu filho, não tem mais nada pra estocar, não. Não tem nada pra estocar, não. Deixa eu ver. Ei, 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 não tem nada. Olha. Olha. Olha, isso aqui foi tudo. Não. Não. Ei, ela tem menos ainda, Jesus Cristo. Deixa eu ver nesse o... Ash, se você estiver em frente, deixe ir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu estou usando o negócio. Aô. Vamos voar. Vamos voar, vamos voar. Voar, voar, subi, subi. Voar, voar. Voar, voar. Eu vou fazer aqui? O que? O que? O que? O que? O que? Tem coisa para fazer aqui? Como assim? Tem tanta coisa assim. Eu não fiz tudo? Ou não contou? Ou não contou? Ah, tá bom, ué. Tem dois lugares que não contou. Por quê? É? Contou sim. É o mais prático. Mais fácil. Até a torre de fogo eu já fiz, pô. Você, o que tu quer? Sua merda. Sua bosta. Fala com ele, mano. O que que é isso? Uh. O que é isso? Tá bom. Ganhei uma Crimson Stone, vou usá-la para quê? Para evitar o rabo? Olha, eu já fiz tudo que era para fazer, né? Já, já fiz tudo que era para fazer aqui nesse lugar. Engraçado que ele não estava sentando, cara. Que loucura, que babado. Eu vou ter que olhar ainda como é que eu faço tanto da luz quanto do... Acho que eu quero? Não, é lua e vento. Lua e vento que eu ainda não... Não foi babado ainda. Lua e vento ainda está difícil para mim. Eu devia pesquisar como é que faz. O que a velha quer? Não falta você, essa garota. Não, não. Ah, tá. Nossa, é o livro. Quilo grátis que eu tinha que pegar. Nossa. Eu não quero fazer essa porra agora não. Está acabando o meu biscoito. Eu vou acabar com o descoito já, né? Eu vou acabar com o descoito já, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer. Vamos ver como é que está a situação. O que esse cara fez? Eu falei para você que esse meio ia parecer que ia ter uma batalha. Alguma coisa vai rolar aqui nesse meio, cara. Estou falando, estou falando para você. Elas são as pessoas. Você pode acabar com o descoito, entendeu? Eu estou falando do Sudo. É uma batalha. Não quero me arragar. Tira, é a batalha. Então você resolveu aqui, então, todas as caixas. Você resolveu o bichas. Você resolveu isso até pouco. Mas conforme estere o seu'veiro, você resolveu. Você resolveu isso. e a gente tem uma manhã e eu tenho um homem e eu tenho um homem o que eu quero dizer tá bom é que eu não vou me agradecer não o que eu não vou me agradecer oi 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 ele realmente O que é que ele quer acabar com o mundo porque a mulher dele morreu? Por que? Por que? Se você se abaste? Se você se abaste, eu venho de me amarelo! Se você me amarelo, você vai te abaste? Se você se abaste, eu vou te dar o que você pode. Se você for, eu vou te dar o que eu vou. Ou o Val podia fazer também isso, né? Ele perdeu a mão da vida dele, e pode receber o problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 E agora? Pô, o que você está usando no negócio de lua, cara? Três beijos. Você não sabe nada sobre perda? Você não sabe nada sobre perda? Você não sabe nada sobre perda? Quem é que o que o que for isso está incentivando considerando elas? Você tem que Columthey para Mara. Foi sendo uma pessoa com isso. Ele está falando muito calmo pelo meu gosto. Ele está falando muito calmo pelo meu gosto. Isso é isso. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Eu vou ganhar. Vamos! Vamos! Apenas os heróis! Apenas os heróis! Apenas os heróis! Jhin e os heróis! Eles me abençaram! Obrigado por me ajudar! O Dhylophoros... Não está aqui! Parece que você está em mente do Manna. Apenas os heróis! Estou a... Eu acho que não está aqui! Mas, aquele Dhylophoros é apenas um poder de ser o que não tem o seu poder! O seu poder de ser o poder de ser o poder de ser o poder! O poder de ser o poder de ser o poder de ser o poder de ser o poder. A gente podia usar ela quebrada mesmo, foda-se. Mas, vamos lá. Eu vou parar de desligar o Dilo Foros. Seria interessantíssimo. Sim. Eu vou parar de desligar. O pai dele sempre lhe falou, eu posso consertar. Me dê que conserto. Aqui, deixa eu olhar aqui. Eu tenho nada... Ah, não tem nenhum ataque aqui. De... Não, de luz, quer dizer. Não, não tem. Eu tenho um projectile muito do... o bate-se isso né uau 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 pampa papa 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 para 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 E aí eu falo agora de Wind não é isso que eu decidi fazer um cara o quê e agora eu me toquei E aí por que que o o da da terra e aí 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 e sei lá que estranho para que toquei aqui e vamos para a entrada do santuário e é o jeito né e aí e quando chegar no momento que eu tipo assim esse é o chefe final aí eu vou lá e faço as site a gente faz enquanto isso a gente vai empurrando história o bora e para papapá mas que eu acho que tem coisa que é pós-jogo e sinceramente o senhor ninguém tem coisa que é pós-jogo mano E aí eu vou para a gente que tem um O que é? O que é o que é o Diloforos? Desculpe... O que é que é o seu? Aquele é o seu... É o que é o seu... O que é o seu ser humano, não tem a ser de nós. E o que é o Diloforos? O que é o seu ser humano? O que é o seu ser humano? E o que é o seu ser humano? Eu estou de volta ao seu ser humano. Eu vou voltar para o seu ser humano. E aí E aí E aí É isso aí, eu vou falar. Eu vou falar. É isso aí. Eu vou falar sobre a Dílophoros. Obrigado. Eu vou falar sobre a女agem. Eu vou pedir para a gente. a gente tem um monte de pensamento. Eu vou fazer isso. Eu sei. Eu vou fazer a minha vida para a gente. Eu vou fazer a minha vida mais difícil. Eu vou fazer isso. Para você, você pode ir para essa guerra. Hum... Hum... Isso parece ser o final do Dungeon. Toda vez que tem um lugar distorcido em que você pode ir, voltar e tal, ele fala assim... Ah, preste atenção que as coisas que você vai ver. Não é verdade. Você está aí, velho. Estou fazendo barulho de mortal serra. Oh, oh, oh... O velho está fazendo barulho de mortal serra, mano. Que loucura. Vamos lá. Quando começa a história de ah, o mundo distorcido. É... O que você vê não é verdade. E ba 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 ba... Quase sempre é a última Dungeon. Todos, cuidado! Quem está aqui! Hum? Oh! Olha só! Olha só! Gente! Como elas estão aqui, é uma pessoa muito interessante. Ah! É... Liza! Ok. Não tem quem ainda está cuidando. Vamos lá para o Vilas, mas não precisa de não ter cuidado. Eu acho que não é isso. Se você se vê o que você vê, ela está chegando. Já está chegando com o seu dia. Se você envolve-la, você vai voltar para Tiana? Vamos lá para ir para o caminho. Talvez não tenha ninguém em casa. Eu pensei que eu estou em casa em um lugar de 2, mas eu vou ficar com o seu dia. Então, eu acho que é muito triste. Hum... 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 É... Hum... Issoäll... 切ったり da por thena... N혀... Hum... 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 O... Whumble... São os outros que se sacrificaram no passado. Vamos acabar podendo ver então. É isso mesmo. Vai acabar a gente conseguindo ver a Cerulia. Raizan, você passou a ir ao Gito? Daquela época, eu me lembro que era um pouco mais. Eu acho que é um pouco mais difícil. É isso aqui? É isso aí de novo? Nossa, aqui acho que é outro. é o defensor daqui ó ó lá ó ó ó ó ó ó ó ó E aí E aí Ah! Está bem! Temos isso em mão. Vamos lá. Vamos lá. É isso que eu quero pegar. Eu quero pegar o elemento elemental. oi que to 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 oi meu deus todo mundo 67 vai acontecer alguma coisa aqui eu estou pensando o que pode estar acontecendo é só que eu vou pegar isso aqui não sei o que é que eu vou trocar a escala não usa mesmo vamos lá né pera não posso que loucura tem que ir por lá mesmo por aqui o é nada que me é que vir para cá o anagma da jorge oi não vou para cá não calma aí vamos testar aqui em primeiro oi tudo bem vamos para a porrada oi 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 O que cara parece que eu não tô ganhando nada? Ah tá, eu não posso trocar Ah tá, ganhei um shank-san Ah tá, todos É... Parece que é isso aí né, então vamos lá, vamos trocar Ah tá, eu não sei Boa, mamãe Boa, mamãe Boa, mamãe Boa 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 Obrigado, tá? Deus lhe pague Porra, garoto bobo Menino bobo Ih É, tem lugar pra salvar? Tem? Hum? Agora ela usa Toma Ah, tem lugar pra salvar? Ah, tem lugar pra salvar? Ah, tem lugar pra salvar? Ele usou o vessel da lua, não foi? Eles trocaram a vara. Não tem o que me lembrar. Não tem o que me lembrar. O que você quer? Você não vai me dar um pouco? Eu não vou me dar um pouco. 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 Eu não quero saber da história de vocês não. Eu caguei. Eu caguei. Um monte de coisa. Eles falam muito. Eles falam demais. Eu caguei. Fica na porrada. AfinalKI. Há um mega flame. Aалось. Ai euonge. Ou thatz. As damage são. Aeron's. Up dita. Acordem. Acordem. 44.000 Bota pra mim, ó Que loucura Vamos lá, hein. Vamos pra outro lugar Salvar que é bom não tem, né Não tem um save Gente, vou ficando por aqui Tá? Nos vemos na próxima Tchau, tchau